Então com vocês, Edinaldo Lemos! Amém! Amém! Não sei se vai voltar pra mim Baby, não vou te esquecer Baby, eu amo você Baby, não vou te esquecer Baby, eu amo você Você é o amor da minha vida, eu sei Não ficarei aqui tão som Você brincou demais com meu coração E nem sequer te me tem dom Agora faz parte Não sei se vai voltar pra mim Baby, não vou te esquecer Baby, eu amo você Baby, não vou te esquecer Baby, eu amo você Baby, não vou te esquecer Baby, eu amo você Baby, não vou te esquecer Baby Obrigada, Edinaldo! Obrigada mesmo pela sua participação aqui Edinaldo, e qual o seu telefone para shows?